Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, mal começou o hype das criptomoedas associadas à inteligência artificial, tudo impulsionado aí pela criação do chat GPT e do que veio posteriormente, mal começou esse hype e aparentemente o negócio já tá afundando. Será esse o hype mais curto da história do mercado das criptomoedas? Será inclusive que a gente nem vai mais ter hypes similares? Bom, vamos entender esse assunto, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Eu realmente vou ficar muito feliz e contente, com sorriso nos dentes. Tendo dito isso, ah, e o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando meu link pra cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vejam só, meus amigos, para o jornalista e consultor em projetos de jornalismo digital, Guilherme Ravache, IA vive momento iPhone, mas frustração com a tecnologia é inevitável, por enquanto. Bom, e resumidamente, o que ele aponta é que, na verdade, estamos aí em um período em que é similar a 1980, que de repente não tinha muita inovação tecnológica, não tinha muito a que ser feito, e daí de repente a galera descobriu algo novo e isso simplesmente começou a bombar. E de fato, né, a gente passou por um período meio chato aí, que foi a Covid, simplesmente a gente não via nada de novo acontecendo. Era restrição para um lado, restrição para o outro, mercado em baixa, tudo ficando mais caro, dificuldades aumentando, logística horrível, entregas com dificuldade, pessoal ficando desempregado, né? E quem ganhou dinheiro é quem estava no digital, acho que foi, cara, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, foi o período aí do Covid-19. E o que acontece é que agora a gente acabou passando esse longo período aí sem ter grandes inovações, né? A gente não viu nada sendo lançado, nada de muito relevante assim para o mercado, e do nada caiu essa bomba, pum, chá de GPT. Então o pessoal meio que estava esperando por algo, né, estava ansiando, tanto é que o chat GPT fez um estrago danado no mercado, né? O pessoal já está perdendo emprego, já estão prevendo o apocalipse tecnológico, o domínio das máquinas e da Matrix, e no fim das contas, no fim das contas, o que ele disse é que, beleza, já passou, acabou. A gente viu ativos aí valorizando 5 mil por cento, atrelados à inteligência artificial, mas já foi, já era. E, normalmente, eu discordo desse tipo de posicionamento, quando eu trago aqui, mas, cara, não é que o cara está certo? O hype já está baixando, mal começou o hype das moedas atreladas à inteligência artificial e já está baixando, né? Já começou a baixar e a grande verdade é que, por enquanto, pode ser que a coisa amanhã mude, mas, por enquanto, o Bitcoin ainda é rei. O Bitcoin é quem manda no mercado das criptomoedas. Você pode gostar, você pode espernear, você pode chorar, pode achar ruim, mas a verdade é que o Bitcoin ainda é o líder no mercado. É a que tem maior capitalização, é onde o pessoal põe mais dinheiro, então, assim, nada novo debaixo do céu. Bitcoin subiu, todo mundo vai subir junto, vai ter hype das criptomoedas, das altcoins, vai ter hype das DeFi, hype das memecoins, hype de tudo. E tudo vai valorizar muito mais que o Bitcoin. Bitcoin anda de lado, galera fica assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo, nessa montanha russa emocionante, que é o mercado das criptos, e Bitcoin cai, todo mundo cai junto. Então, não existe alta, por enquanto, no mercado das criptomoedas, que se sustente a médio e longo prazo, diante de uma queda do Bitcoin. Então, enquanto o Bitcoin estiver caindo, negada vai subir, mas vai voltar. Vai subir, mas vai voltar, porque é subir e sobe, meu amigo, você vai 5 mil por cento aí. Mas tu baixa, e vai voltar ao preço original. Basicamente isso. Vai todo mundo cair. Quando o Bitcoin subir, beleza. Igual, tem aquele bom e velho discurso. Ah, quando o Bitcoin subir, o mercado das moedas atreladas a blockchain games vai estourar. Sim, mas todos os mercados atrelados a criptomoedas vão estourar. É NFT, é blockchain games, inteligência artificial, DeFi, até MMCoin vai estourar, cara. Então, esse é apenas o básico. Acabou o hype, foi talvez o hype mais curto da história. Eu não esperava que fosse assim, porque eu ainda estava esperando surgir uma grande e gigantesca moeda atrelada à inteligência artificial. Talvez surja um hype de um caso específico, vai até dar uma puxadinha no mercado como um todo. Mas se o Bitcoin não estiver subindo, esquece, esquece. E o que você acha a respeito disso? Coloca aí no comentário. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso, que tanto ajuda a gente. Até mais. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso, que tanto ajuda a gente.